Jovem montado e sem alazão, chapéu de couro, laço de mão, seu belo charme me faz cantar No rosto não te muda dor, que trabalha com calor, com toda dedicação E a galera solta mais pra mim, ó meu vaqueiro Conquistou, na pista da praixão Com meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está, tua roupa queixada em qualquer lugar Eu vou seguindo meu pião Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro eu quero o teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão Eu vou, meu vaqueiro, meu pião, conquistou meu coração Na pista da paixão Eu vou, meu amor, meu calor Eu vou, meu calor Em você, meu vaqueiro Eu vou, meu amor, meu calor Em você, valeu, foi meu vaqueiro Simbora Eu vou, meu amor, meu amor Eu vou, meu amor Eu vou, meu amor Eu vou, meu amor Sérgio Cedez, 20 anos da mídia, um pau estourado O que é o Cedez? Galera do Joaquim Pires O que é o Cedez? O que é o Cedez?